Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Bom, não tem jeito, tá embaçado ainda do mesmo jeito, mas eu vou seguir assim mesmo, tá? Obrigado, meu amigo William Acesse o nosso site www.opusdei.pt Bom, infelizmente galera, a imagem eu tô achando ela um pouquinho... Tô achando ela um pouquinho meio turva Mexi aqui, limpei a lente Fiz tudo que eu podia fazer aqui, mas não... Não teve jeito Deixa eu só dar uma compartilhada aqui Beleza Valeu, William William Lippe E aí E aí E aí Pessoal, estou demorando um pouquinho porque eu estou compartilhando aqui, tá? Mas eu já vou entrar junto com vocês aí. Eu estou compartilhando. Estou compartilhando aqui no WhatsApp em todos os meus grupos, em todos os grupos que eu faço parte. Pronto, já compartilhei. Vamos ver quantas pessoas aí vai entrar hoje. Já passei o mídio aqui na tela, tá? Já passei o mídio. Agora é hora de pintar, né? Vou colocar as cores aqui na paleta. Vamos lá começar a nossa missão de hoje. Primeira cor que eu vou colocar é essa aqui, que é o verde-emeralda. A segunda que eu vou colocar, anota aí, é o amarelo-indiano. Anotou? Deixa eu só encontrar ele aqui. Vou colocar primeiro o alizarim, que eu já encontrei. Tá aqui, ó. Alizarim-crisom. Vou colocar também o azul, que é o azul-cobalto. Anota aí, azul-cobalto, que eu ainda não encontrei. Eu ainda estou procurando o azul-cobalto. O alizarim já encontrei. O verde-emeralda já encontrei. O azul-utramar não vou usar. Encontrei também o branco. Encontrei o branco de titânio. Estou à procura aqui do amarelo. Eu acho que eu achei o azul também. Não achei o azul ainda. Achei o azul-utramar, mas não achei o azul-cobalto. Não achei o azul-cobalto. E ainda não achei o amarelo-indiano. Achei o amarelo-indiano. Vem de vermelho e amarelo. Pronto. Peguei aqui o alizarim. Deixa eu colocar as tintas fáceis. Porque quando eu precisar, de novo, o azul, eu vou usar o azul-utramar mesmo, por enquanto. Galera, beleza? Vamos lá. Vou começar aqui o trabalho de hoje. As cores que eu vou usar são as mesmas de sempre. O azul hoje vai ser o ultramar. O alizarim, verde-emeraldo-marelo-indiano e branco de titânio. E aí eu vou trabalhar essa parte do fundo e a parte do vaso, a parte da folha e a parte das flores. Vamos trabalhar tudo que a gente puder trabalhar hoje. Eu passei já o mídia na tela. Eu vou dar uma trabalhadazinha aqui na parte do fundo. A mesa ainda pretendo colocar algumas coisas, mas não vou colocar agora. Eu vou trabalhar mais a parte do fundo. Então, o fundo eu vou trabalhar com ele aqui mais escuro. E vindo pra cá, eu vou dar uma clareada, tá? Esse fundo já tá um pouco... Quer dizer, o fundo dá até pra considerar, né? Eu acho que dá, porque eu não vou mexer nesse fundo não. Acho que eu vou pular direto pra flor mesmo. Perder muito tempo não, né? Pronto, eu vou só dar uma trabalhadada no vaso, que eu tô achando o vaso também um pouco escuro. Eu vou pegar aqui o branco, o azul, o amarelo e o vermelho, pra trabalhar o vaso. Azul, vermelho e amarelo, tá? Com o branco. Azul, vermelho e amarelo com o branco. Azul, vermelho e amarelo com o branco. Eu vou dar uma lua aí pra William Lippe, Mauro César. Foram até agora e teve também meu amigo Newton, né? Foram os que falaram comigo hoje. Já estamos aí com sete pessoas. E agora eu vou trabalhar essa parte do vaso. Branco, vermelho, azul e amarelo, tá? Branco, vermelho, azul e amarelo. Branco, vermelho, azul e amarelo e amarelo. Branco, vermelho e amarelo. Deixa eu ver quem mais foi que falou comigo Mauro César, José Newton Dá para substituir o verde em esmeralda pelo VCE E dá para substituir o verde em esmeralda Por um verde que eu não sei se você já ouviu falar Chamado verde de Hulk Substituir, substituir não dá Dá para você se virar com outro verde enquanto o esmeralda Enquanto você não tem o verde em esmeralda Mas tipo assim, trocar um pelo outro Eu não acho que dá para comparar não, tá? O esmeralda ele é melhor Aí, por exemplo, tem Joabson que diz que não gosta do verde em esmeralda Mas por que ele diz que não gosta do verde em esmeralda? Porque ele quer um verde que ele possa pintar com o verde E esse verde em esmeralda não é uma tinta boa para pintar Ela é uma tinta boa para misturar, tá? Ela é boa para misturar e não para pintar Então se você tem uma árvore Aí você vai pintar de verde em esmeralda? Não Você vai pegar o verde em esmeralda Vai acrescentar amarelo Vai acrescentar azul Vai acrescentar vermelho Então o verde em esmeralda ele é bom para você acrescentar com outras cores, tá? Com amarelo, com verde, com vermelho Mas para você pintar com ela Fazer uma folha, uma coisa com ela pura O verde não é bonito, tá? Ele é um verde meio chiclete Obrigado, Alda Vamos compartilhar, galera Já compartilhei com um monte de gente Com um monte de grupo Mas quem puder compartilhar mais Eu agradeço Aqui eu já estou trabalhando um pouco mais de luz nesse vaso Esse branco que eu estou colocando não é branco puro, tá? É branco, vermelho, azul e amarelo Essa tela mede 50x70 O pincel que eu estou usando é o pincel número 6 Da referência 424 da Condon Trabalhar essa parte Nessa parte aqui, ó Esse branco não é puro, tá? Não é puro A gente vai acrescentar aqui um pouco mais de outras cores Aqui nessa parte embaixo Eu já vou acrescentar um pouco mais de vermelho E amarelo Essa parte aqui, ó Boa noite, Aldalemos Ó, vou dar uma esfumaçadazinha aqui O pincel está quase sem tinta, tá? Eu estou quase que arranhando aqui com o pincel Aqui você já vai chegar com ele quase sem tinta Já vai chegando com ele quase seco Luciana Rosa, boa noite E Maria de Fátima, boa noite Obrigado, Maria de Fátima Eu não sei se ela está aí Eu não sei se ela está aí Mas provavelmente ela vai assistir a live depois E eu quero mandar um abraço especial Deixa eu ver aqui o nome dela Pronto, o nome dela é Luzia Batista Lins Ela diz que sempre está assistindo minhas lives Junto com a filha Luzia, um grande abraço Fico feliz por saber que tem gente que gosta de verdade De assistir minha live Gosto do meu jeito, né Desse meu jeito que dá sono Tem gente que gosta Todas estão assim, galera Eu já saí da live, limpei a lente Para ver se melhorava Mas não melhorou Não sei dizer porquê Mas não melhorou A não ser que eu usasse a outra câmera, né Deixa eu usar a outra câmera para ver Vocês vão me ver um pouquinho Olha só Vamos ver Acho que agora vai ficar perfeito, né Pelo que eu vi aí Melhorou Muito, né Mas eu acho que ficou com muito zoom Deixa eu ver se sai aqui Vou colocar um pouco mais distante E aí Melhorou? Digam aí Eu usei agora a câmera oposta, tá Eu acho que aí melhorou Deixa eu ver aqui no meu Eu mudei de lente, tá Eu agora estou usando Bom, não tem jeito Tá embaçado Ainda do meio De lente Mas eu consegui assim Deixa eu ver aí É, eu acho que melhorou, viu Eu acho que melhorou Ligam aí, por favor Se melhorou ou não Ligam aí, por favor Deixa eu tirar aqui o meu som E aí, galera Melhorou? Melhorou ou não melhorou? Melhorou, né Mudei de lente Botei a lente frontal A da selfie, né Que é a da frente do celular Boa noite, Zildinha Luciana Rosa Mauro César Melhorou, né Pronto Vamos ver aí Vamos fazer o melhor que a gente puder Beleza Vamos embora Vamos continuar Vamos continuar Pronto Eu estou trabalhando aqui Meio Eu estou Como se eu estivesse arranhando Aí você pode até pegar um pincel Limpo Ó E dá uma Uma esfregada Zinha aqui E aí E aí E agora eu vou a Margarete seja bem-vinda e Maria Joana seja bem-vinda quando vocês quiserem que eu aproxime vocês falam alguma coisa aí que eu aproxime tá quando quiserem que eu aproxime é só falar que eu aproxime tá alguma parte algum detalhe eu tô procurando aqui as tintas eu às vezes boto as tintas aqui no cavalete às vezes boto na maleta e de vez em quando eu procuro aí eu não sei se eu botei na maleta se eu botei no cavalete aí às vezes eu procuro e não acho E aí e eu nem tenho tanta tinta assim e eu vou trabalhar agora o desenho no vaso das folhas das flores vinhas e para deixar o vaso bem bonito não tá suja não que eu já passei pano nela aqui agora eu desliguei para ser um paninho tudinho e e é interessante que a câmera traseira melhor do que a frontal né e no entanto hoje tá o inverso a frontal tá melhor do que a de trás eu não sei o que é exatamente mas vamos embora vamos parar não trabalhar que eu queria muito terminar esse quadro porque eu tô participando de umas feiras e eu já queria esse quadro pronto agora eu tô usando a tinta azul azul cobalto com azul tramar e aí eu tô diluindo aqui ó bem diluído deixando ela bem fraquinha bem fraquinha bem fraquinha mesmo e vou dar uma trabalhada zinha com ela quase transparente tá para fazer como se fosse uma porcelana bem 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 aguarda tá bem aguarda aguarda você diluir como se tivesse e é essa 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 sombra aqui ela é técnica tá eu ensinei viu viu lipe bem direitinho se você assistir as outras lives você vai ver que foi uma coisa bem explicada tem todo um passo a passo aí tá então não é uma coisa muito voltada assim para só a coisa que se você dominar se você aprender você vai sair bem também nessa parte aí viu e para em dia se achar que não dá para aprender que a arte é muita questão de dom né principalmente a gente que já pinta a gente sabe que é possível sim evoluir né e chegar um nível muito bom é possível a o meu amigo Sandro Lira o Sandro Lira seja bem-vindo Sandro Lira e valeu meu amigo é de Mário seja bem-vindo é de Mário o Sandro Lira seja bem-vindo todos são bem-vindos a live já estamos aí com 20 pessoas lembrando que esse quadro a gente tá fazendo ele a partir da montagem de vários quadros tá ele não tem uma referência eu tô pegando aqui um pedaço de um de um vaso um pedaço de uma flor de outro uma toalhinha de outro então a gente trabalha a parte de composição e agora a gente tá trabalhando a parte é trabalhando parte por parte tá o Inês seja bem-vindo eu vou continuar pedindo aí para o pessoal da compartilhada eu já compartilhei todos os grupos que eu pude compartilhar mas eu vou pedir para os amigos que puderem me ajudar no compartilhamento aqui eu vou colocar já um pouquinho de branco no azul branco com azul cobalto agora eu vou usar um azul um pouquinho mais escurinho o azul escuro aqui já é o azul ultramar tá é meu amigo santo tem medo de morrer de fome né meu amigo santo esse tem medo de morrer de fome viu é ele alberto agora vou usar branco com amarelo pouquinho de amarelo com bastante branco para trabalhar na parte do brilho aqui ó coloca um brilho mais ou menos aqui tá vou jogar um pouquinho de luz aqui também o grupo tá subindo a live tá subindo viu vamos depois da sujeira aí nessa mesa eu agora vou começar a trabalhar a parte das folhas tá então vou pegar aqui um pouco de verde esmeralda com azul cobalto anota aí verde esmeralda com azul cobalto um pouco de amarelo indiano e branco verde azul e branco e aí eu vou começar a separar as folhas então eu vou ter uma folha aqui pegar só um pouquinho mais da marandinha eu vou ter uma folha aqui eu vou ter uma folha aí eu vou ter uma folha aqui eu vou ter uma folha aqui todo lugar que você vê que tem uma folha inteira você vai colocando tá eu sei que meu braço tá um pouco na frente mas nessa parte eu tô eu vou subir vou afastar um pouquinho a câmera para pegar agora uma parte maior pronto olha aí beleza vamos lá Leodice Leodice seja bem-vinda Isildinha já falei com Isildinha Manuel Ernesto seja bem-vindo Inês Edmario Antônio Matos seja bem-vindo meu amigo Antônio Matos Laura Ivânia seja bem-vinda Laura Ivânia boa noite Laura Maria Joana Margarete Alda Lemos deixa eu ver se eu não esqueci ninguém tá Maria de Fátima é eu acho que eu não pulei ninguém não William Lipe Margarete Goiana seja bem-vinda Maria Joana Oliveira seja bem-vinda deixa eu ver se eu não pulei ninguém Edmario Emanuel Isildinha Mari Marli Moreira e Leodice boa noite a todos um grande abraço a todos vocês sejam bem-vindos agora eu tô começando a separar a parte das folhas lembrando que essa mesa vai ter muita coisa nessa mesa aí ainda tá meio quente aqui em Recife hoje muita sede agora eu tomei muita água Margarete seja bem-vinda Margarete obrigado pelo meu jovem bom então vamos trabalhar aí essa parte de folhas eu vou colocar uma folha aqui menor e eu vou colocar outra aqui atrás essa cor que eu tô fazendo foi uma mistura de verde esmeralda azul cobalto e amarelo indiano tá ó aqui atrás vai ter uma vamos trabalhar aí um pouco do desenho das folhas aqui também vai ter uma folha aqui vai ter outra folha e aqui vai ter outra folha vamos colocar umas folhas aqui também né aqui também vai ter uma folha aqui vai ter outra folha vamos lá obrigado Margarete você é de onde Margarete diga aí pra gente por favor de onde você é qual é sua terra qual é seu sua cidade margarete 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 goiana margarete goiana vou colocar outra aqui e vou colocar outra aqui pronto e vamos colocar uma aqui beleza agora eu vou pegar o pincel que eu vou fazer a folha eu vou usar aquele meu pincel melhor que é esse aqui ó o 16 da referência 424 é o melhor pincel que eu tenho aqui eu tenho um novo ali ainda guardado mas eu vou usar ele para fazer as folhas tá deixa eu só dar uma compartilhada aqui para uma pessoa que tá querendo entrar pronto agora vamos lá agora eu vou mostrar a mistura para vocês como é que eu vou fazer a cor é aquela que eu falei ó eu vou pegar amarelo indiano anota aí branco verde esmeralda e azul cobalto eu vou só dar um toquezinho aqui no vermelho só um toquezinho tá só um toquezinho aqui no vermelho viram aí amarelo verde azul branco e vermelho são poucas cores tá pessoal são poucas não se assustem não porque espírito santo piuma litoral capixaba Obrigado. Pronto, vamos lá. Vou repetir aqui o processo. Amarelo indiano, verde, azul cobalto, branco e só um toquezinho assim no vermelho. Só um toquezinho no vermelho, tá? Aí você faz assim, presta atenção. Lembrando. Lembrando que, ó, essa parte aqui eu vou trabalhar descendo, ó. Tá vendo? Essa daí eu vou descer. A cor vocês já viram como é que é, né? Olha. Olha. Esse pincel tá muito mole pra fazer. Vou pegar o mais durinho aqui. É porque eu passei o mídia, mas a tela já chupou o mídia todinho. A tinta não tá correndo, tá? Vou voltar aqui. Olha aí, os vizinhos, tá vendo, galera? Por isso que é tão bom a gente dizer qual a cidade que a gente mora. Porque, às vezes, tem gente que mora pertinho da gente. Então, quem puder aí dizer sua cidade, pode dizer, tá? Pode dizer a cidade. Eu tô... Eu tô tendo um pouquinho de dificuldade de falar. Porque eu almocei ainda agorinha. Veja que hora eu fui almoçar. Já era quase seis horas da noite. E eu disse à esposa que tava com fome. E ela colocou pra mim um prato que parecia que era pra comer três pessoas. Eu tava com fome, né? Mas ela... Eu acho que ela exagerou um pouco. Aí eu tô com o estômago um pouquinho cheio. Aí pra falar, dá um pouquinho de trabalho, né? Dá um pouquinho de refluxo. Mas vamos embora. Ó. Aqui eu já vou fazer voltando, ó. Puxando, ó. Ó. Uma vai... E a outra vem... Deu pra entender? Sim ou não? Vou repetir, tá? Teacher, repeat please. Olha só. Vou pra essa daqui, ó. Ó. Uma vai... Vai... E a outra, professor... Liga aí, Laura Ivânia. Cadê Manoel? Bota Manoel na área aí. Tereza. Uma vai... E a outra faz o quê? Vem. Quem entendeu, fala alguma coisa aí, por favor, hein? Tereza Isabel. Seja bem-vinda. Uma vai... E a outra vem. Uma vai... E a outra vem. Uma vai de dentro pra fora... E a outra vem de fora pra dentro. Vamos lá. Vou fazer aqui essa daqui, ó. Uma... É porque o pincel... Como é que o pincel tá? Toda aberta, né? Deixa eu dar uma tesouradazinha nele aqui. Pra arrancar esses pelos... Esses pelos revoltados aqui. Pronto. Já resolvi aqui o problema. Tirei os revoltosos, ó. Deixei só os que estão aqui no meio. Por isso que aqui ficou meio quebradinho assim, ó. Mas... Beleza? Depois você pode até... Dar uma esfumaçadazinha aqui. Eu só quero ver quem foi que entendeu essa parte. Pra eu poder fazer mais rápido ou não. Olha aí. Os vizinhos estão aí se comunicando, né? Coisa boa. Só a nossa live mesmo pra fazer esses encontros. Mas vai ter um monte aqui. A gente vai fazer um monte, tá? Eu vou repetir aí umas 200 vezes, ó. Um pincel vem pra baixo, ó. Um vem pra baixo. E o outro vem de dentro, de fora pra dentro. Um vai de fora... De dentro pra fora. E o outro vai de fora pra dentro. Só que nessas misturas, você também pode usar algumas cores alaranjadas. Como por exemplo aqui, ó. Pode usar uns alaranjados. Tá certo? Não precisa ficar usando só o verde o tempo todo, não. É bom vocês ser vizinhos assim e se conhecerem. Porque vocês têm algo em comum aí que é a arte, né? Que une. Seja bem-vinda, Nancy. Vamos lá. Vou fazer mais, tá? Pessoal, imaginem que a luz tá vindo de cá. Aí ela vai bater aqui. E vai bater aqui. Então, nesse caso aqui, é o contrário, ó. Essa vai... E essa vem. Beleza? Vamos pra outra e depois a gente ajeita, tá? Ó, essa e essa são parecidas, ó. Essa vai pra cá. E essa vem pra cá. Tá bom. Tá bom. Vamos correr, vamos correr Vamos lá, mas pode conversar A vontade aí, tá? Não tá atrapalhando nada Não atrapalha porque Conversa entre vocês Então vocês podem trocar o WhatsApp Aí, ó E depois bater um papo legal A cor que eu falei Que a gente vai fazer a folha Preste atenção pra você aprender Amarelo indiano Verde emeralda, azul cobalto Branco E um pouquinho de alizarim, tá? Um pouquinho de alizarim Pronto, viram a cor? Todo mundo viu Sandro Lira? Viu Sandro Lira? Ó, puxa logo uma linha Pelo meio, ó Pelo meio Imagina a luz indo Então ela bateu aqui E depois aqui Então, ó Essa daqui vai pra lá E essa daqui vem pra cá Não é acidental, tá? Ó, a luz tá vindo pra cá Então, essa daqui vai pra lá E essa daqui vai pra lá Ó, volta, né? Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Peraí, peraí Peraí, peraí Só um segundo, tá? Tá certo Pronto, vamos lá Depois a gente vai começar A usar outras cores, tá? Ó, a luz vem de cá Então ela bate aqui E aqui Então, ó Essa daqui vai pra lá E essa daqui Vem pra cá Beleza? Uma vem E a outra vai Uma vem E a outra vai Pra quem que não Sabia qual lado que vai Qual lado que vem É só você imaginar Que você Como se fosse a luz Fosse uma Uma linha reta Tá? Uma linha reta Essa daqui Vai ser igual a essa Porque a luz Tá batendo Meio que no meio dela Nancy Mande um alô Para minha mãe Eu já mandei Mas porque ela não Tava aqui, né? Mas na hora No começo Eu mandei Mas vou mandar outro Vamos lá Vou mandar outro Se ela tá aí Mas diga Que ela que eu já Eu já mandei Tá lá Aí a gente Corrige A gente faz Se ficar um pouco Pra lá Um pouco pra cá Isso não muda Muita coisa não Porque É... Tem um lado Artístico, né? Tá? Aí não se preocupe Muito com isso não Não enlouqueça Por causa de uma besteira Dessa, né? Um grande abraço Viu, dona Luzia Pra senhora E eu vou conhecer A senhora pessoalmente Quando eu for um dia Por aí Pela sua Sua cidade Ou por aí Por perto A gente pode se conhecer Meu amigo Alexandre Lima Seja bem-vindo Eu nem vou pedir mais Pra Alexandre Divulgar Viu, Alexandre? Porque Eu agora tô com Dois celulares Aí eu mesmo tô Compartilhando Beleza? Ó Uma vem Igual a essa Uma vem Ou vai E a outra vem Uma vai E a outra vem Todo mundo tá entendendo Sim ou não Essa coisa de vai e vem Vem e vai Nancy mandou falar Sobre aula de desenho Eu vou falar aqui na live, tá? Ah, sim, sim É porque Na verdade Viu, dona Luzia Pra mim Todo mundo Sou eu Eu fico dando aula Como se eu estivesse dando aula A mim mesmo Não sei se a senhora sabe Tem uma frase assim Trate as pessoas Como você gostaria De ser tratado Então eu tento Tratar as pessoas Do mesmo modo Que eu gostaria De ser tratado Então Eu dou Toda atenção Todo respeito Às vezes eu tenho um defeito Que eu peço muita paciência Às pessoas que Acompanham o meu trabalho É que Eu sou meio esquecido Às vezes eu Travo um pouco Assim pra fazer uma coisa Passa uns tempos Sem fazer Mas eu sempre faço Tá? Então Quem me conhecer Já vai saber Que eu tenho esse defeito Assim de às vezes Demorar um pouco Pra fazer as coisas Pra entregar as coisas Mas eu sempre Vou entregar Tá? E eu peço também Que se eu dever Alguma coisa Que alguém Algum curso Alguma aula Alguma coisa É... Pode me cobrar Viu? E também o pessoal Do sorteio Eu já mandei Botar as molduras Hoje nos quadros Tava faltando Só colocar as molduras E eu vou começar A fazer as entregas Já essa semana Tá? Porque A entrega Era com a moldura Mas eu tava Sem tempo De ir lá Colocar as molduras Hoje eu arrumei Um tempinho Que é feriado Aqui em Recife Aí eu fui lá Corri pra colocar As molduras Já mandei Colocar as molduras Nos quadros E essa semana Eu começo a fazer As entregas O outro sorteio Que eu ia fazer Das 10 rosas Eu vou adiar Quem tá participando Se quiser o dinheiro De volta É só falar Mas se quiser continuar Eu vou adiar Pra o mês que vem Por quê? Porque ficou um sorteio Muito em cima do outro E terminou Que muita gente E não quis participar Acho que ficou muito Em cima Aí eu vou adiar O sorteio Que eu ia fazer Dos 10 quadros De rosa Pra o mês De abril Tá? Lá pra metade De abril É que eu vou fazer O próximo sorteio Beleza? Vamos lá Então eu vou trabalhar Aqui essa parte Ó Vou trabalhar Esse pra cá Esse ó Esse veio Deixa eu fechar A janela ali Senão o som Entra muito forte Aqui dentro É uma rua principal Aqui embaixo Passa ônibus Caminhão Pronto Pronto Percebam que as folhas Estão só com uma cor Depois a gente vai colocar Outras cores Nela Mas eu já estou Direcionando aí As folhas Pra depois A gente trabalhar Bem detalhado Obrigado Viu Nancy? Pois é Meu ateliê hoje Tá bem bagunçado Mas eu vou mostrar Pra vocês Tá? Vocês vão ver aí A bagunça Que tá aqui Vão ver também Os quadros Que tem aqui Disponível Pra vender Quem ficar aí Até o final Vai acompanhar Aí o ateliê Tá meio bagunçado Mas não tem problema Não Que ateliê de artista É bagunçado mesmo É um ateliê Que eu tô trabalhando Todo dia, né? É Maria Cidália Boa noite Maria Cidália Bom Esse daqui Ele vem de dentro Pra fora E o outro Vai de fora Um vai De dentro Pra cá E o de cá Volta Um vai pra frente E o outro Vem pra trás Beleza? Perceba que as folhas Estão todas uniformes Todas iguais Depois eu vou vir Com outras cores Pra dar brilho Colocar uns alaranjados Beleza? Vamos lá Vamos na evolução Aqui Ó Vou continuar Sempre com o mesmo processo Esse daqui É voltando E esse aqui É pra frente O que pega no meio Ele sempre vai pra frente E o que pega fora Ele sempre volta Tá? Um vai E o outro vem Se liga nisso Deixa eu ver se a câmera Tá mostrando isso Deixa eu puxar um pouco Pra trás E levantar Pronto Ó O de dentro Vai pra fora E o de fora Ele volta Pra dentro Um vai E o outro vem Beleza? Mesma coisa aqui Ó O de dentro Vai pra frente E o de trás Vem pra trás Volta, né? Um vai E o outro vem Eu não vou mexer Nas folhas Agora Eu já vou começar A trabalhar Nas flores Vamos pras flores Com o pincel 16 Da referência 424 Olha a situação dele Ele tá fechadinho Como uma navalha, tá? Deixa eu ver se dá Pra vocês verem bem aí Olha como é Que é o estado dele Bem fechado, ó Pra fazer pétalas Ele tem que tá Nesse estado Professor Mais um Meu tá todo aberto Dá pra fazer Infelizmente Não dá Tá? Na pintura de rosas O pincel faz É uma das ferramentas Principais É como você Querer fazer um corte Bonito na madeira Com um serrote cego Não tem como, tá? É, não tá bem bagunçado Não, mas tá bagunçado Mas vamos lá Aqui eu não me incomodo muito Em fazer pétalas, tá? Eu me incomodo em jogar sombra e luz Se liga porque esse jeito de fazer De Alexandre Freitas É um pouquinho diferente Dos outros professores, tá? Os professores já começam Fazendo pétalas Eu não vou fazer pétalas E eu coloquei aqui Três tipos de vermelho Diferente, ó Eu coloquei aqui O alizarim Tá ele aqui Eu coloquei um vermelho francês Aqui E um vermelho de cadmio Aqui Eu vou usar três vermelhos Diferente Se colar Dizem que se você esquentar Ela Não, o importante É que o pincel esteja Nesse formato aqui, ó Ele tem que estar unido, tá? Ele não pode Ele não pode ser assim, ó Estão vendo aí a diferença Esse aqui, presta? Presta Mas pra fazer rosa, não Sentiram aí a diferença? A diferença é bem gritante, né? Bem gritante Olha a diferença, olha só Não dá pra comparar, né? Um aberto, outro fechado Esse aqui dá pra fazer rosa? Esse que eu tô balançando? Não E esse? Esse aqui dá, tá? Então se tiver assim O que é que você faz? Você vem com a tesourinha aqui, ó Aparando, tal Ou então com estiletezinho, tal Não sei Mas você tem que deixar ele assim, ó Se o meu pincel não tiver assim E se ele tiver assim Não dá Eu vou mostrar pra vocês Por que, tá? Ó Vou começar usando o vermelho mais escuro Olha ele aqui O alizarim Olha só como é que o pincel fica Olha só Olha que bonito, né? Olha só Estão vendo aí? Então você não conseguia fazer rosa por causa disso Agora você vai conseguir Entenderam aí o processo? Lá vou eu Vou começar com essa daqui da frente Ela é a rosa frontal, né? Rosa frontal Vamos colocar ela viradinha pra baixo E aí com essa vermelho mais escuro Eu vou trabalhar aqui nessa parte mais escura Com o vermelho magenta Diga aí, Fátima Beleza? Bom, aí eu vou dar uma trabalhada aqui Agora eu vou pegar um pouquinho do vermelho Dicadmium Tá ele aqui, ó Vermelho dicadmium E vou, ó Dar umas pinceladas aqui em cima Do alizarim Pra fazer Como se fosse o É... A folha na sombra, tá? A folha na sombra Eu ainda vou misturar aqui o alizarim Com um pouquinho de verde emeralda, ó Um pouquinho de verde emeralda Pra fazer ainda mais escuro Pra trabalhar aqui no miolo, ó Alizarim com verde emeralda Anota aí Pra não desaprender, né? Pra não esquecer E aí eu vou dar uma escurecidazinha aqui no meio Alizarim com verde emeralda Na parte do miolo Agora eu vou pegar aqui um pouquinho do vermelho Dicadmium E vou, ó Fazer umas Sujeirinhas por aqui E com o vermelho dicadmium Eu vou dar uma Pinceladinha aqui, ó Fininha Nessa parte aqui Oi, Fátima Tudo bom, Fátima? Como é que você está? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aqui O ateliê, tá? Já tem aí 21 pessoas Como eu consigo deixar o pincel assim? Não, é um pincel novo, Fátima Ele é novo e ele é bom, né? Ele é caro Um pincel desse custa Mais de 60 reais, tá? Olha aí a marca dele Condor Olha a referência dele Referência Tem que cuidar Tem que lavar Não tem muito segredo, não 4, 2, 4 Beleza? Lembrando que quando a gente usa a lente da frente A imagem fica ao contrário, tá? Vamos lá Então, ó Vou dar uma meladinha aqui com o vermelho dicadmium Cadmium Então eu estou usando aqui cadmium Alizarin E estou usando o vermelho francês Só que eu tenho aí um segredo Que vocês Não vão conseguir fazer da cor que eu consigo É onde mora a diferença da pintura Às vezes do professor para o aluno A grande sacada é essa aqui, ó Olha só Essa marca que eu estou usando Olha a marca da tinta Van Gogh Ela tem um pigmento muito bom Tem um brilho bom Então Simplesmente com o vermelho francês Você não vai conseguir essa cor Que eu vou conseguir agora, tá? A minha cor vai ficar mais bonita do que a sua Porque o meu vermelho Ele é mais bonito, tá? Ele é um vermelho mais aceso Mais forte, entendeu? Aí você olha o quadro do professor Aí você desanima um pouco Você diz Ah, mas eu faço Igual o professor ensinou Mas não consigo chegar lá Mas tem essa questão também Da marca da tinta Beleza? Agora vejam quando eu colocar Esse vermelho Que eu tenho aqui Que é um vermelho bem aceso Como ele vai dar uma luz Bem legal na flor Isso que eu não coloquei branco Nem amarelo Nem nada ainda, tá? Agora eu começo a fazer a pétala Eu vou puxar o quadro A câmera bem pra perto Pra ver se vocês conseguem entender aí A questão da pétala Ó, vou marcar um ponto aqui Um ponto Dá pra ver o ponto aí Quem que tá conseguindo ver o ponto aí Quem é que tá conseguindo ver o ponto aí Dá pra ver, né? Então é o seguinte Todas as pétalas vão puxar pra esse ponto, tá? Todas elas Então, ó Vou fazer uma pétala aqui E ela vai fazer isso, ó Como se ela estivesse Indo pra um ponto, tá? Vou colocar uma menor aqui Vou fazer uma barriguinha aqui O ideal seria que esse pincel não fosse tão grande, né? Esse que eu tô usando aqui é o 16 O ideal é que eu estivesse usando o 12 Ou no máximo o 14 Mas eu tô usando o 16 Eu tenho que me virar com o 16 aqui Porque os outros que eu tenho Tá tudo aberto O pincel melhor que tem É o número É a referência 424 da Condo, tá? Ele não abre fácil Ele dura muito Ele aguenta aí várias Pinturas Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aí pra vocês Aí foi demais, né? Deixa eu ver agora Eu acho que aqui melhorou O que é que eu tô usando? Sempre lá o ponto Olha o pontinho lá Ainda vou usar um pouco de luz Usando o pincel menor Sempre apontando lá para o ponto Deixa eu usar um pouco mais de tinta Nessa daqui Quando eu usar o branco É que vai ficar bonito de verdade Apesar que eu acho que já Bom, agora eu vou usar o pincel menor Que também é da mesma marca Que também não abre fácil Só para dar um acabamento final Usando um pouco de branco Ó, eu vou pegar aqui o branco Deixa eu mostrar para vocês também Como é que está o estado do número 6 Olha aqui, esse é o número 6 Ó Também está bem fechado Estão vendo aí? Então ele tem que estar mais ou menos Desse jeito aí, tá? É, eu não sei Eu não sei porque Não dá para ver direito Eu acho que o YouTube Quando é ao vivo Eu acho que baixa um pouquinho A qualidade do Da imagem Não sei Eu agora estou usando um pouquinho De branco, tá? Vamos melhorar aqui A nossa rosa Usando agora Um pouquinho de branco No vermelho É, eu acho que a gente tem que estar mais ou menos Eu tava usando a câmera de trás, tava... Eu tava usando a câmera de trás, tava muito ruim a imagem. E aí eu usei a câmera da frente e melhorou. E agora eu tô usando a câmera da frente. Que é a câmera da selfie. Câmera de selfie. Onde estou? Onde estarei? O tubarão atacou mais um em Recife hoje de novo. Tubarão em Recife aqui tão virado. Tão comendo gente adoidada. Atacaram um adolescente ontem. E hoje já atacaram outra pessoa. Hoje já atacaram uma adolescente. O povo é teimoso, né? O povo é teimoso porque no mesmo lugar onde o menino foi atacado, a menina foi tomar banho. E hoje à tarde, os bombeiros tiveram que entrar no mar pra tirar um homem que tava tomando banho no mesmo lugar onde a menina e o menino foi atacado. Tiveram que tirar o homem à força. Ele não queria sair. Nem lá eu vou. É, os tubarões aqui tão meio descontrolado, viu? Vamos dar continuidade. Depois a gente tenta ver aí se dá pra dar uma melhorada em alguma coisa. Beleza? Vamos deixar essa florzinha aí. Deixa eu só mostrar pra vocês como é que eu vou fazer na folha. Eu não sei. Eu posso tentar limpar aqui a câmera, né? Vocês ficam aí pra eu tentar dar uma limpadinha aqui. Pronto. Não sei se melhorou. Vejam aí se melhorou. Passei um pano aí pra ver se dá uma melhorada. Vamos aproveitar e já dar uma trabalhadinha nas folhas que tão perto da flor que tá pronta. Vou jogar agora um pouco mais de amarelo e branco no verde que eu tava fazendo a folha. E já vou aproveitar e dar uma trabalhadinha agora na folha. Já deixando a folha pronta, tá? Meio movimento de antes, ó. Só que agora eu já vou deixar a folha pronta. Vou usar aquele pincelzinho que eu tava usando. Pois é, a culpa não é minha, tá? Eu tô usando, já usei a de trás, já usei a da frente. Eu tô fazendo tudo que eu posso aí pra melhorar, mas aí já não depende de mim. Não é o celular. A câmera do celular é muito boa. Eu tô usando, já usei a da frente, já usei a da frente, já usei a da frente. Pronto, vamos aí trabalhar já algumas folhas. Trabalhar já melhorando aí a folha, jogando já um pouco de luz. Mesmo esquema do começo, tá? Um vai, outro vem. Não mudou nada. Agora eu tô botando só um pouco mais de brilho. Depois eu vou colocar um pouquinho de amarelo e limão pra dar um brilho aí nas folhas, tá? Vamos trabalhar já outras rosas. Eu já vou dar uma baixadinha aqui de leve e já vou começar a trabalhar as rosas do canto, tá? Vamos trabalhar essa daqui que tá de costa, que é a de cima. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Percebam que eu tô trabalhando com vermelho de cadmium, com alizarim e com vermelho francês. Então anota aí quem quer aprender a trabalhar a rosa vermelha, a trabalhar com essas três cores. Alizarim, vermelho francês e o de cadmium, né? Então eu vou trabalhar agora a rosa de costas. Eu vou fazer a parte de cima, que é essa daqui. Eu vou usar o vermelho de cadmium. Aqui eu vou usar o vermelho de cadmium. E embaixo eu vou usar o alizarim. Aqui, ó. Pronto, agora eu vou usar o vermelho francês. Vou trabalhar agora com o vermelho francês, que é o vermelho mais alaranjado. Ó, vou fazer aqui tipo uma barriguinha aqui, ó. Olha aí. Vou fazer um pouco mais. Aqui. Agora eu vou subindo aqui, ó. Aqui. O de cá vem e o de cá vai. É sempre aquela história. Um vai e o outro vem, tá? Um vai e o outro vem. Aqui, ó. Aqui. Na verdade, aqui era melhor que a tinta no fundo tivesse um pouquinho molhada pra ela correr melhor. Ó, ou o mídio, né? Mas só que o mídio secou e aí a tinta ela tá travando um pouquinho de nada. Termina que tira um pouquinho a suavidade, tá? Mas mesmo assim a gente vai conseguir. Aqui eu vou colocar um pouco mais de tinta. Pra poder chegar na cor. Olha aí. Vamos lá. Eu vou correr aqui pra terminar essas... Essas rosas. Com aquele pincelzinho número seis, né? Que é da mesma referência. Eu vou usar pra fazer o... O talo. E vou botar o brilho também, tá? Deixa eu usar aqui já o... A parte escura. E agora eu vou puxar a parte brilhosa. Isso aí é branco. Com amarelo indiano e verde emeral. Pra fazer aí o talo da rosa. Agora vamos botar um brilho nela. Usando o branco nu naquele vermelho francês, tá? Aqui, ó. Agora eu tô usando com branco. Ó, uma vai e a outra vem. Lembrando que essa rosa aqui, ela tá de costas, tá? Ela tá virada pra lá. Lembrando que a gente tem o curso de rosas, temos o curso de paisagem, o curso de flores, o curso de pássaros. Temos o curso de desenho que tá na promoção, o curso de desenho tá 75% mais barato do que era antes. Pessoal, como é que foi que você baixou 75%? Porque a minha intenção é que todo mundo aprenda a desenhar, tá? Então, por isso que eu baixei tanto o curso de desenho, porque pra você aprender a pintar, o ideal é que você primeiro aprenda a desenhar. O curso de desenho, ele tá meio bagunçado a ordem das aulas. Mas eu já contratei o serviço do meu amigo, Herbert, ele vai vir aqui ou amanhã ou na quarta-feira pra ajeitar todas as aulas, tá? Não quer dizer que não dá pra você assistir, mas tá faltando algumas aulas que não tá lá e também tá um pouquinho desorganizado. Mas dá pra você começar e depois você... Eu vou ajeitar e você assiste tudo na ordemzinha, bem legalzinho, né? Beleza? Dá pra ver aí a de cima, ficou um pouco torta, né? Porque a câmera não pegou bem nela, mas deu pra pegar. Eu nem me liguei nisso. Também não vi ninguém falar nada, né? Pronto, vamos já pular pra essas de cá, tá? Vamos pular pras outras, porque a minha intenção é fazer, dar uma adiantada boa nesse quadro hoje. Já fizemos duas, né? Vamos agora pra terceira, quarta e quinta, que são essas duas e essa aqui de trás. Tá muito quente hoje. Vamos lá, vamos pra outra. Já pulei pra outra, viu? Quem tá gostando aí, dá um alô. Beleza, vou pular já pra essas duas de cá. Vou pegar aqui um pouco do vermelho de cadmium. Já vou pular pras outras duas, tá? Deixa eu só mexer alguma coisa aqui na internet. Rapidinho. Coisa rápida. Só vou mexer aqui pra gente já começar as outras, tá? Já vamos começar a outra... Deixa eu ver aqui só a questão do... Daqui com o vaso. Peguei ela de vista aqui, mas quando eu achar eu vou dar uma printada pra ela ficar logo lá em cima. Aí eu não vou precisar mais ficar procurando. Obrigado, Fátima. Beleza, galera. Lembrando pra vocês que pintura é questão de persistência. Não pode ser preguiçoso. Não pode ser desinteressado. Tem que estar sempre pintando. Mas também tem que ter o pincel certo. É bom correr atrás de boas tintas, tá? Não é... Não quero dizer que todo mundo tem tinta boa. Que todo mundo que tem pincel bom vai pintar bem. Não é isso. Beleza? Pronto, tá cheio. Os cursos, você tem que falar comigo direto no WhatsApp. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui anotado. Aí vocês falam comigo. Eu vou colocar lá no site. Vou falar com o Herbert pra gente colocar lá. Mas no momento tem que falar comigo no WhatsApp. Meu WhatsApp tá lá em cima. Pode ir lá em 819-965-90453. E eu envio as aulas, tá? Eu que faço o envio das aulas. Beleza? Os cursos não estão no site. Os cursos estão aqui comigo. Vou trabalhar aqui com o vermelho de Cadmium. Anota aí, vermelho de Cadmium. E vou trabalhar com a Lisarim. Quais são os cursos que eu tenho? Paisagem. O curso de flores. Eu tenho todo tipo de flor no curso de flores, tá? Tenho orquídea, papola, tulipa, girassóis, rosas. Rosas, margaridas, hortências, todo tipo de flores. Temos o curso de paisagem. O curso de paisagem, ele tem quatro tipos de paisagem diferentes. Tem paisagem rural, paisagem urbana, tem paisagem casaril, tem marinha. Beleza? Tem vários tipos de paisagem. Os cursos estão todos pela metade do preço. Então, não percam a oportunidade de fazer esses cursos, tá? De aprender de forma simples, com paleta reduzida. Ó, aí eu vou já pegar aqui, ó. Já vou agora com o vermelho mais claro. Já começar a trabalhar essa outra rosa aqui. Já vou trabalhar outra rosa, usando sempre as mesmas cores. Que é o vermelho francês. Olha quem tá aqui. Deixa eu mostrar pra pessoal. Eu não, tá? Só aí, como é que eu vou mostrar tudo e não vou mostrar ele? Olha, pessoal, quem tá aqui na live hoje. Olha, papai. Olha aí. Miguelzinho tá na live hoje. Eita, tu tá com o papai assistindo a live, é? Eita, meu Deus do céu. Olha, o pessoal te vendo. Miguel. Cadê meu papai? Cadê meu papaizinho? Cadê? Cadê a língua? Ei. Mostra a língua pra papai. Olha, olha aí quem tá na live hoje. Miguel. A língua é? É a língua, é. Cadê a língua? Mostra. Mostra a língua, pai. Mostra a língua. Cadê a língua? Mostra. Eita. Olha aí, pessoal. Miguelzinho na área. Olha, dá um tchau, pessoal. Dê tchau, pessoal. Tô aqui na live com meu pai. Olha, dá tchau. Ele tá olhando pra você, meu filho. Hã? Quem é? Hein? Cadê a língua do meu filho? Cadê a língua? Mostra a língua. Olha aí, Miguelzinho na live. Pela primeira vez que ele tá na live. Dá tchau. Diga tchau, pessoal. Diga tchau, pessoal. Cadê o meu pai? Cadê o meu papai? Cadê o meu papai? Cadê o meu papai? Cadê papai? Cadê? Hein? Cadê papai? Eu vou pegar ele. Cadê? Hein? Cadê papai? Eita. Tá perto do bando da tua mãe, né? Diga tchau, pessoal. Diga tchau. Olha. Ah, tu ali. Tá te vendo ali? Quem é aquele? Tá babando ali. Quem é aquele? Hein? É o meu pai, hein? Sou eu, pessoal. Dá um tchau. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Diga tchau. Pronto. Olha aí. Quem não conhecia Miguel, né? Parece comigo, né? Igualzinho. A cara do pai. Eu já fui bonito também, pessoal. Sou feio assim, mas já fui bonito. Pronto, galera. O Miguel tá aí na live. Olha, a sua esposa também é muito bonita. Ela tá com vergonha. Ela ficou se escondendo. Vou trabalhar aqui essa parte da folha. Ela disse que tá desmantelada. Por isso que ela não quer aparecer. Só quer aparecer se tiver toda maquiada, reproduzida. Não. É assim com a mãe, não. Ela tá desmantelada. Você sabe que dá para a mãe, não vai vir trazer ele. É. Que bom. Bora, filha. Descer. Ele disse que eu achei parecido contigo, senhora. Comigo? Sim. Quem disse? Nancy. Foi mesmo. Ela ficou feliz, Nancy. Ela acreditou. É a cara dos pais. Parece com a mamãe. Aí. Que bom. Agora foi Maria Joana que falou. Você tá vendo, Alexandre? Tá vendo? É. Parece que eu não vou com você, Margarete. Tá dizendo. Não sei se foi comigo ou se foi comigo. Eu vou descer agora. Olha. Já vai. Já vai. Vai. Tu vai vir fazer live com o papai, vai. Hein? Vai. Hein, coisa linda. Tchau. 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 Te amo. Tchau. Bem, lindo. Obrigado, Natividade. Digo que parece com a Sibeli que ela fica muito feliz. Porque o pessoal diz que ele parece comigo. Aí ela fica meio triste. Porque a Cecília já parece um pouco comigo, né? Aí. Miguel. Miguel. Miguelzinho. Agora eu coloquei um pouquinho de branco no vermelho francês. Pra colocar um pouquinho de luz aqui, ó. Pessoal, a melhor referência de rosa que existe é a própria rosa, tá? É você pegar uma rosa e você observar. A que eu tô pintando agora é uma referência natural, tá? É, filhos, pra mim, é benção, tá? Filhos é benção, eu amo, se eu pudesse, eu tinha uns 200 filhos. Se eu fosse milionário, eu adotava um monte de criança. Eu amo criança. Pessoal morre de me educar, né? É, mas eu invisto bastante. Eu digo até a ela que a minha herança eu já tô dando, né? E a educação. Então, pra mim, a educação é a maior herança que um pai pode dar pra um filho. Eu acho que a gente não precisa dar bens, essas coisas. Porque se você educar, na verdade, seu filho não vai precisar de você pra nada. Ele vai ser totalmente independente de você. Você não vai precisar da carro, não vai precisar da casa, não vai precisar da nada a ele. É só você educá-lo bem. E nem se preocupe que ele não vai precisar de nada seu. Nada, 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 nada. Nem esquenta. Então, a maior herança que um pai pode dar pro filho, pra mim, né? É a educação, tá? É um filho que sabe fazer escolhas. Não importa se ele vai ser um gari, se ele vai ser... Não importa. A profissão dele não é importante. O importante é que ele seja um ser humano, né? Que respeita. Tem tanto médico aí, né? Corrupto, que é responsável por morte de pessoas, que faz coisas erradas. Então, só ser, só deixar um filho médico, com grande salário. Eu, assim, eu vou dizer, eu vou ser muito sincero com vocês. Abrir um pouco do meu coração aqui na live. A gente, às vezes, passa por pequenos apertos, né? Mas nenhum desses apertos me faz perder a minha essência, né? A minha essência eu não posso perder de jeito nenhum. Então, e todas as dificuldades que eu passo, elas me trazem uma lição. Então, eu não acho que a vida foi feita só pra ter coisas boas, né? Eu acho que as coisas ruins da vida. Não sei se vocês estão percebendo aí, atualmente, um caso de um filho de Brenan, né? Que tá envolvido aqui em Pernambuco em um monte de polêmica, processo. Tá envolvido aí num monte de confusão. E, assim, fica muito explícito, né? Que é uma pessoa que foi criada sem limites, né? Por ter sido de paz muito rico. Teve tudo na mão, tudo que quis, a hora que quis, quando quis. Tá lá, cheio de dinheiro, né? Mas eu tenho certeza do que eu tô falando, que ele não é feliz. Ninguém, ninguém é feliz se a pessoa não for bem educada. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, né? Porque, assim, pra mim, no meu pensamento de mundo, a palavra-chave é respeito. Pra mim, esse respeito tá acima de tudo. De tudo. O respeito, pra mim, é a coisa que não pode faltar numa sociedade, não pode faltar numa família, não pode faltar num grupo de WhatsApp, não pode faltar entre aluno e professor, não pode faltar entre pai e filha, entre marido e esposa. A liberdade, a intimidade, não pode tirar o respeito. Pra mim, se faltar o respeito, falta tudo. Então, pra mim, a palavra-chave da vida, de tudo, é o respeito pelo próximo, tá? Então, isso pra mim, ninguém pode abrir mão do respeito. Ninguém. Não abra mão de ser respeitado. Seja você quem você for, tá? E antes de qualquer coisa, até dar liberdade, tá o respeito. Então, primeiro o respeito, depois a liberdade, primeiro o respeito, depois, sempre o respeito vai vir em primeiro lugar, tá? Sempre. Então, é a palavra-chave da vida, é o respeito. É isso que eu ensino meus filhos, é isso que eu ensino a minha filha, é o que eu vivo dentro de casa, tá? Vocês podem até achar que é bobagem, né? Amanhã, eu e Sibélio, vai fazer 20 anos de namoro. Amanhã, 20 anos. E eu não lembro qual foi a última vez que a gente teve alguma discussão. Eu sei que vão dizer, ah, todo casal briga, se não brigar é porque não se ama. Pois a gente não briga, galera. A gente não briga. A gente não briga e a gente se ama. A gente estamos juntos aí há 20 anos. Um casal jovem, né? Um casal jovem, mas que se respeita, e que se ama. E filho saudável, né? Emocionalmente, pra mim, é mais importante, é uma riqueza emocional, pra mim, é mais importante do que a riqueza financeira. Do que sapato de marca, do que roupa de marca. É você ter um filho dentro de casa que você percebe que tá crescendo o ser humano emocionalmente equilibrado. emocionalmente preparado pra uma sociedade doente, né? Pra enfrentar. Mas isso são as estruturas, né? São a base que você precisa ter. E eu tenho, eu desenvolvi como essa base. Não foi do lar, não foi de nada, foi de Deus, né? É Deus quem dá, Deus que faz a gente perceber isso. Então, a gente tem um livro, um capítulo, um versículo provém, que diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, se você teme a Deus, você sempre vai ser uma pessoa sábia. por exemplo, eu não acho que o dom que eu tenho, o talento que eu tenho é uma coisa que vem de mim nem do meu esforço. Por isso que eu distribuo, porque é uma coisa que eu recebi de Deus, né? Não recebi de graça, tá? Não recebi de graça, mas é um amor que eu tenho pela arte e eu sempre passo pros outros. Eu gosto de passar, eu gosto de saber que eu fiz algo por alguém, né? Que foi bom. Beleza? Eu acho que eu não vou perder isso porque a minha essência é muito forte, eu vim muito de baixo, né? Eu passei as dificuldades que a vida poderia ter me dado. Então, eu acho assim que eu vivi é o fim, né? A parte de baixo e estou vivendo um pouco da parte do meio e por isso que eu acho que eu tenho uma base muito forte, então por isso que eu acho que eu não vou mudar, né? Porque eu sei o que é, eu passei, eu vivi. Então, eu acho que eu já não tenho aquela ilusão, né? Eu já tive, por exemplo, a sensação de morte, já passei de morrer algumas vezes, já fui internado com doenças gravíssimas e Deus, ele me trouxe de volta. Eu já sofri acidente de moto que eu poderia também ter perdido minha vida e Deus me livrou de uma forma, assim, muito grande, né? Então, tudo isso eu entendo como a mão de Deus na minha vida e eu não quero perder minha essência de jeito nenhum. e é como eu digo, eu revelo minha fraqueza aqui pra vocês que é essa questão da organização, às vezes o fato de trabalhar só, então, às vezes a minha falta de organização, né? Ela se confunde, né? Eu já confundi algumas vezes pelo fato de eu demorar um pouquinho de entregar as coisas. As pessoas confundem, ela vive até com mau caráter, mas é uma pessoa desorganizada, às vezes eu sou um pouco desorganizado mesmo, mas é como eu digo, eu acho que todo mundo tem um defeito, né? Eu não sou perfeito, mas eu tô dia a dia lutando pra melhorar isso, tá? Pra tentar, porque isso me prejudica, né? Prejudica meu crescimento e tal, mas é a questão de enganar, de passar alguém pra trás, de essas coisas jamais vai partir de mim, nunca vou fazer isso com ninguém. Eu tenho respeito muito grande pelas pessoas e, assim, eu prezo muito pela mente em paz. Pra mim, a paz não tem preço, né? Eu sou o inverso de Sandro Lira. Por exemplo, eu pego o encomendo de que vou entregar com um mês, aí fico fazendo outras coisas e também não conseguindo entregar, não consigo cumprir a data, já aconteceu do cliente dizer que queria o dinheiro de volta. Então, assim, é essas coisas que às vezes eu passo por essa desorganização, mas eu sempre consigo cumprir, né? Demora, mas eu sempre consigo chegar, né? Eu não sei se é coisa de artista mesmo, porque eu conheço muita artista que é meio desorganizada, mas eu também conheço uns organizados, como é o caso aí de Sandro Lira, né? O ateliê de Sandro tá sempre limpo, sempre organizadozinho. O meu, pra ser sincero, pra vocês, eu pago pra uma pessoa vir aqui e fazer a limpeza pra mim, ele vem de 15 em 15 dias, é um amigo, esse amigo, ele é muito rápido limpando, ele é muito eficiente, ele trabalhou comigo um bom tempo, que é o Rodrigo, e de 15 em 15 dias ele vem aqui, passa pano, limpa tudo, organiza tudo, deixa tudo nos trinques, e assim eu vou vivendo, né? Cada um tem que reconhecer seus defeitos e ir tentando melhorar. Eu não tenho problema em dizer o meu, porque eu sei que o meu tem jeito, né? O meu é falta de organização, mas se Deus quiser, eu vou tentar melhorar isso aí, vou tentar melhorar. Eu já estou fazendo a outra rosa, já fiz duas, já vou na terceira ali, não sei se vocês estão vendo, eu estou conversando, mas estou metendo bronca aqui, viu? Luiz Santos, seja bem-vindo. Aqui eu já não vou colocar muita luz, porque ela está meio aqui de lado, e nem vou detalhar muito, porque ela está virada ali para o lado de lá, tá? Ela está virada para lá. Pois é, na verdade, eu não ligo muito para sucesso, tá? Eu não ligo muito, porque para mim não existe ninguém mais do que outro, sabe? Eu tenho isso dentro de mim, de nunca achar que alguém é mais do que o outro porque tem mais dinheiro ou porque tem mais conhecimento. Eu acho que o conhecimento e o dinheiro não tornam o outro maior do que o outro. Então, para mim, essa coisa de sucesso não existe, tá? até porque eu penso que quem dá os dons a gente, quem dá a sabedoria e a inteligência é Deus. Então, eu nunca vou perder minha simplicidade, né? De achar que porque eu sei um pouquinho mais, eu me tornei um ser superior ao outro, né? Nunca, porque eu já penso e eu já sou desse jeito, né? Eu já sou assim de não achar que algo no outro faz ele ser superior a ninguém, né? Eu nunca vou pedir um autógrafo a ninguém. Eu poderia pedir que alguém autografasse um livro, né? Um escritor, mas só para ter uma dedicatória dele no livro, né? Assim, mas para... Mais do que isso, eu não consigo imaginar que alguém por causa de alguma coisa, a não ser que a pessoa tivesse salvo um monte de vida, né? Como no caso de um bombeiro ou de uma... ou de uma médica ou de um médico. Eu acho que seria muito mais fácil eu pedir autografar um bombeiro a um médico do que algum artista, né? Eu não acho que nenhum artista mereça ser idolatrado, ser admirado demais, né? Nenhum atleta, a gente tem uma admiração, mas não pode ser nada também muito exagerado, né? As pessoas chegam a passar dias esperando um show acontecer, dormir na fila, essas coisas eu não sou muito... concordo muito com essas coisas não, tá? Pois é, Sandro. Tem gente que diz assim, ah, mas Deus vai te abençoar porque você ajuda, porque você compartilha. Não, minha gente, eu não faço para ser abençoado, não. eu faço porque eu já sou abençoado, Deus já me abençoa, por quê? Eu nasci saudável, eu me considero uma pessoa inteligente, eu tenho uma boa família, eu tenho bons amigos, eu tenho uma boa esposa, eu tenho bons filhos, eu vou querer mais o quê, né? O que mais eu posso querer para Deus me abençoar mais em quê? Eu, sinceramente, nem sei, né? O que mais eu poder reclamar? Saúde eu tenho, saúde minha família tem, rodou aí a pandemia, matou um bocado de gente, na minha família não morreu ninguém, nenhum sequer, poucos tiveram a doença, né? Uma família saudável, uma família unida, eu vou querer mais o quê? Eu vou pedir mais o quê? Eu vou querer que Deus me abençoe mais em quê? Eu vou reclamar mais de quê, né? Eu não tenho do que reclamar, beleza? Eu só tenho o que agradecer, então, eu não faço para ser abençoado, eu já me acho uma pessoa abençoada, né? Por isso que eu faço, porque eu sei que Deus me dá, e aí eu tento dividir um pouco com as outras pessoas também. Eu não peço, eu nunca oro pedindo alguma coisa, eu nunca me ajoelhei assim, quer dizer, não vou dizer nunca, né? Mas dificilmente eu me coloquei de joelho em uma oração para pedir alguma coisa a Deus, né? Eu não peço nada a Deus, nada, eu agradeço, eu agradeço, todo dia eu oro para agradecer. Eu não tenho coragem de pedir nada a Deus. quer dizer, peço pelos outros, né? Não por mim, por mim não. Eu não me acho digno de pedir nada a Deus, eu já me acho abençoado demais para pedir mais alguma coisa a Deus. Eu sei que a Bíblia diz, né? É pedir dar-se-vos-á, mas eu prefiro só agradecer. E assim, eu sempre acho que Deus, Ele quer o melhor para a gente. Então, Deus quer a riqueza para a gente, Deus quer que a gente tenha um carro, Deus quer que a gente tenha uma casa, então eu não peço essas coisas, porque eu sei que Ele quer. Eu só vou trabalhar para ter, né? Eu só vou trabalhar para ter, mas Ele, eu sei que Ele quer que eu tenha. Eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza que Ele também quer que você tenha. Por isso que não peço a Deus para ter um carro, trabalho para ter o seu carro. Bom, vamos lá. Eu agora já vou aplicar correndo aqui essas aqui, os vermelhos, tá? Vou aplicar aqui primeiro o vermelho de cadmium, ó. Depois eu vou colocar o francês. Eu também estou usando aqui um pouquinho de alizarim. Não faça nada querendo alguma coisa em troca de Deus, né? Como se estivesse barganhando com Deus. Com Deus não se barganha, certo? Então não faça, nem dê nada a alguém, nem faça nada por alguém querendo alguma coisa em troca. Porque Deus, Ele não trabalha desse jeito, tá? Ele não faz troca com ninguém. Então faça algo para alguém porque você quer fazer, mas nunca querendo nada em troca, nem esperando reconhecimento de nada, nem de ninguém. Se alguém lhe der um retorno por isso, beleza, mas não faça nada esperando isso. Tá? Apenas faça, né? Apenas faça. Just a do it. Ó, aqui eu tô aplicando um pouquinho de vermelho, uma camadinha fininha. Aí com esse vermelho de card, eu já vou aqui, ó, já dou uma meladinha nele aqui. deixa eu ver o tempo da live. Vai uma hora e quarenta e sete, dá pra segurar mais um pouquinho. A live meio comprida, mas é porque a minha intenção é adiantar o quadro, tá? Por isso que eu tô fazendo a live longa, porque a intenção também é tentar terminar o quadro, porque esses quadros eu coloco pra vender. Então, quanto mais quadro eu tiver pronto, melhor. Zezé Borges, olha aí, uma pessoa que já me ajudou muito. Eu também quero falar pra vocês, pessoal, sobre o... Já que Zezé entrou aí, ela faz parte do clube dos membros. Né, Zezé? Tem Zezé e tem outra pessoa que eu tô esquecido agora. Então, tem pouquíssimos membros no canal. Esses membros são patrocinadores, vocês podem se tornar patrocinadores no canal. Tem aí uma teclazinha chamada seja membro lá no canal. Você pode entrar, cadastrar o seu cartão de crédito com o valor que você vai determinar. Tem três classificações, você pode ser patrocinador, nível 1, nível 2, nível 3. Eu já tô liberando aula, tá? Pra os três... Ou pra quem é patrocinador, viu, Zezé? Já tem aula exclusiva lá, tá? Já tem quatro aulas exclusivas lá, pintura de um leão e o quadro das negras. E vai começar também o quadro das rosas. Dez telas de rosas vão ser colocados pra quem é membro patrocinador do canal. Então, qualquer pessoa pode se tornar membro. Deixa eu só terminar essa parte vermelha aqui que eu vou mostrar pra vocês o quadro que tá sendo feito só pra quem é membro. passo a passo. Já tá na aula quatro lá, viu, Zezé? Então, você já tem aula exclusiva pra vocês, Zezé, lá no clube dos membros. Então, quem puder, pessoal, a partir de sete reais, você já se torna membro do canal, tá? A partir de sete reais. é muito pouco, né, pra tanto conteúdo que você vai receber. Beleza? Mas também tem os cursos, né, e tem o membro. Os membros, eles vão ter sempre coisas exclusivas. Coisas que só eles recebem, tá? Vamos agora conhecer um pouquinho do ateliê. Vocês conheceram até Luiz Miguel aí hoje, né? Agora vamos ver os quadros que tem à disposição aqui no ateliê. Como eu falei pra vocês, hoje eu cheguei numa feira o ateliê tá um pouquinho bagunçado, mas eu vou mostrar pra vocês assim mesmo. Vou virar aqui a câmera. Pronto. Até ficou melhor a imagem, tava embaçada, não tá mais embaçada. Olha como ficou boa agora. Olha as rosas como tão ficando. E aí, esse quadro, tá ficando bonito ou não tá? Ficando lindo, né? Olha aí, Zezé, percebam que o nome que ela entrou, ela tá com o nomezinho verde e do lado dela tem um emoji. Tão vendo aí um emojizinho aqui, ó. Esse emoji já é porque é membro, ela já recebeu uma medalhinha azul aí do lado do nome dela e o nome dela tá em destaque, tão vendo? porque ela já é membro do canal, ela é patrocinadora do canal, tá? E vocês também podem se tornar patrocinadores do canal. Então, vamos lá. Esse quadro aqui, ó, dessas negras tá sendo pintado só pra quem é membro. Esse aqui, ó. Tá vendo aí? Só pra quem é membro. só os membros estão recebendo essa aula aqui, ó. Só os membros, tá? Então, todos vocês podem se tornar. Ok? Perceba aí que do lado da Zezé tem uma medalha. Essa medalha já é porque ela é membro, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês agora os quadros do ateliê. Olha só esse quadro aqui. Essa é uma velha, né? Uma velhinha, uma negra, tirando o lente da cabra com uma cuscuseirazinha, né? Uma panelinha de alumínio. Olha aí. Aqui atrás também tem um índio que tá ali escondido atrás das madeiras. Tá ali escondido. Eu vou convidar vocês, galera, a se tornarem membro do canal e receber material exclusivo. Ó, essas telas pequenas, isso aqui foi de uma aluna, tá? Ela fez na espátula. Foi no curso de espátula que eu dei. Ó, olha os quadros que estão disponíveis pra venda. Essa onça pintada. Essa tela aqui é só pra quem é membro que vai acompanhar o processo dela, tá? No caso, Zezé já tem essa aula disponível pra ela. Já tá na aula quatro lá. E pra ser membro só precisa pagar sete reais por mês. Olha as telas pequenas aqui, esse beija-flor. Deixa eu mostrar aqui as telas pequenas pra vocês. Deixa eu tirar aqui o beija-flor que tem uma série aqui atrás. Olha só. Deixa eu mostrar esse cristo aqui. Essa tela tá disponível pra venda. Ela é uma vinte por vinte. Essa tela custa só cem reais, pessoal. Então, essas telas pequenas custam apenas cem reais. olha só. Olha esse leão. Que bonito, né? Essas telas pequenas eu tô fazendo pra vender mesmo pras pessoas que têm vontade de ter uma tela minha. Tá? Olha o gato. Olha que real esse gato, né? O gato, o cavalo. Olha o sorriso dessa indiazinha. Então, pense aí uma tela linda dessa e você pode ter essa tela na sua casa por apenas cem reais. É muito barato, né? Olha aí, um micozinho, um mico na cabeça dela, o sorriso. Olha lá, o tuiuiu. O tuiuiu. Esse tucano aqui já foi vendido, tá? Esse aqui já foi ontem na feira. Esse eu vou fazer a entrega. o tuiuiu. O tigre, olha o olhar do tigre. Essa garça também já foi vendida ontem. Eu mal terminei, essa daqui já foi vendida. Tá? Olha aqui essas telas. Olha essa arara. Imagina uma tela dessa são cem reais, né? Ela aí na sua sala. olha o olhar da arara. Olha aqui a arara vermelha também. A arara vermelha. Olha o bico como tá bem real, né? 20 por 20. O valor dessas telas quem tiver interesse pode falar comigo. Disponíveis pra venda. Aceita cartão de crédito. Olha essa africana que coisa linda, né? Essa tela pode tá aí na sala da sua casa. Só você querer. Preços bem populares, né? Olha o olhar dela. Sorriso. O colar. A paisagem atrás, né? Do carro de boi. Olha aí. A casinha também disponível pra venda. Agora são as rosas. Olha aí, ó. Todas disponíveis pra venda. Olha essa daqui. Que tela bonita, né? Hortência com rosas. Olha o vaso. Olha a mesa, a toalha. Disponível pra venda. Olha essa com essa toalha aqui, ó. toalha de renda, né? Não sei se é renda, é nascença, não sei. Rosa, rosa, vaso de porcelana. Olha essas pequenininhas de cima, também só 100 reais essas pequenas. 20 por 30. Quem quiser adquirir alguma tela dessa, todas que eu tô mostrando aqui tá disponível pra venda, tá? Todas são desse ano, Todas 2023. Todas são 2023. Olha aí, ó. Todas 2023. Todas pintadas desse ano. Beleza? Olha essa como tá bonita também. Todas disponíveis pra venda. Olha essa do fundo do mar. Olha aí a tartaruga. Peixe palhaço, né? Olha aí. Essa daí ela mede 50 por 60. Essa da africana custa só 100 reais, galera. É muito barato. Você ainda pode passar cartão. Olha essa aqui da igreja. Essa igreja é em Olinda. É a igreja Nossa Senhora da Conceição em Olinda. Olha a sombra e luz do templo. Agora, essa aqui é uma pra mim das mais belas de todas, né? Mas ela é grande. Ela mede eu acho que 90 por 1,20. Essa é do casal de beija-flor. A madeira é toda espatulada. Também disponível pra venda. E agora essa daqui já tá vendida. Essa vai pra São Paulo. Uma natureza morta. Essa aqui. Olha a maçã como tá real, né? A maçã. Olha os pontinhos do morango. O morango. Olha o o ameixa, né? A ameixa. A uva. A taça. O cesto. As folhas. Aqui atrás também tem uma paisagenzinha. Pronto. Essas são as telas disponíveis. Agora, pra você acompanhar a pintura dessa tela aqui, ó. Tá? Você tem que se tornar membro. Professor, é muito caro ser membro. Você pode ser membro só por R$7,00 por mês. R$7,00 por mês é muito pouco, né, galera? E você vai acompanhar a pintura de todas essas telas aqui, ó. Todas essas amarelinhas aqui. Vai ser só pra quem é membro. Olha a quantidade de tela que os membros vão acompanhar a pintura dela. Olha só. Vale a pena ou não vale? Olha só. Dez telas prontinhas pra começar. Tá? Assim que eu terminar a tela da negra, eu já vou começar essa série de rosas. Então, vale muito a pena se tornar membro do nosso canal. Eu queria ter muitos membros, sabe? Eu queria que a gente tivesse muito membro. Então, quem puder se tornar membro, quanto mais membro tiver, mais conteúdo eu vou filmar. Tá? E aí, quem quiser também adquirir alguma tela vai estar ajudando aí nosso canal. Olha essas daqui de cima que eu esqueci também de mostrar. Tem essa daqui, ó. Esse vaso aí nesse... Essa toalha preta com os babadozinhos aí, ó. Essa não foi desse ano. Essa foi 2021. Essa tela está pela metade do preço, galera. 60 por 80 pela metade do preço. Então, quem tiver interesse ser dono desse quadro, aproveita aí que está na metade, tá? E esse aqui também, olha aí, também está na metade do preço, tá? Olha o olhar do gato. São crisântemos, tá? Então, é isso. Nossa live aí já chegou a duas horas de live, tá? A nossa tela também está ficando muito bonita. Também vai ficar disponível para venda. Vai ter aí também as margaritas que eu vou fazer depois. Desejo que vocês tenham gostado aí da live de hoje. Vamos tentar fazer uma live amanhã também para terminar esse quadro logo. Vamos tentar também adiantar esse quadro para a gente terminar, tá? Amanhã vamos trabalhar nele de novo, ok? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Obrigado por tudo, por acompanhar. Eu vou marcar desde já a live com vocês. Eu tenho aí 24 pessoas, 25 pessoas presentes e eu já quero aproveitar para marcar a live para amanhã às 19 horas, tá? Terça-feira, amanhã às 19 horas. Vai trabalhar essas quatro vermelhas aí e vamos trabalhar as margaridas, tá? Vamos trabalhar as margaridas. Então se você quer aprender a trabalhar, pintar margarida e também terminar essas quatro telas de rosas, essas rosas estão faltando aí. e se você também quer se tornar membro igual o Zezé Borja e tem essa medalhinha azul aí do lado do nome dela, é muito barato, é muito barato, tá? É só R$7,00 por mês. Ah, professor, eu paguei R$7,00, mas não gostei. Você não é obrigado a pagar no mês seguinte, tá? Você só vai seguir para o mês seguinte se você quiser, beleza? Se você quiser, eu gostei, vou continuar, continua, ok? Então, obrigado a todos, fiquem com Deus. Quem tiver alguma dúvida sobre como se tornar membro, eu vou deixar meu celular, meu número de celular aí, eu acho que eu já dei hoje o número de celular, né? Mas eu vou colocar aí de novo e qualquer coisa aí eu ajudo vocês para vocês. Olha aí, meu número tem lá em cima e tem embaixo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até amanhã. Não esqueçam, amanhã às 19 horas, tá? Boa noite, Maria Joana, boa noite, Maria Cristina, Fátima, Manuel, Margarete, Edmário, Zezé Borges, Sandro Lira, Luiz Santos, que eu esqueci da boa noite, né, Luiz? Todos vocês que eu não falei, Fátima, Ayrton, todo mundo, tá? Então, galera, muito obrigado por estar na minha live hoje. Olha aí, a Eugênia chegou agora, né, a Eugênia chegou já no final, mas seja bem-vindo, viu, Eugênia? Tchau para vocês, pessoal, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, fiquem com Deus, amanhã às 19 horas, tá? Tchau, fiquem com Deus. e aí Eugênia, tchau, Obrigado.